...respeitados aqui nesse espaço. Não, não é ninguém, não. Vai ser esse povo todo aqui ou mais um povo. Não, 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 não. Não, 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 não. A população negra é mais da maioria dos países. Não, não é só a metade, não é só a gente. Nós estamos aqui para brigar, nós estamos aqui para te alocar, te alocar para que vocês, como né, esses equipados funcionais, compreendam que a gente interessa e respeita, porque não é preciso o que aconteceu, e o que aconteceu naquele dia, mas acontece todos os dias. Hoje aconteceu. Todos os dias acontece. Então a gente vai vir, gente, todo mundo aqui tem um compromisso de trazer mais pessoas, a partir do nosso colégio, do nosso pavilhão, e nós temos até o primeiro, que nós temos uma cidade, que são mais de 300 pessoas, para que a gente possa vir aqui com as crianças, porque eles precisam garantir a juventude, a vida adulta, a vida idiota, mas com respeito, porque nós já estamos, já somos violados, e temos todos os nossos corpos, essas crianças também já tiveram corpos violados, esses adolescentes também, e a gente vai querer saber de vocês, o que é que vocês estão dizendo. Quem responde pelo chão, quem responde, possa então receber esse conserto. Não é a turma da morada, não é a turma da morada, não é a turma da morada, é a turma da morada, e os charitos de 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 morada, o que o judico fodê na luta, e os charitos de morada, e os charitos de morada e الم жив separates. Vigboat com essesinstrumes, l Meu Deus do ещё tem revolucionário, Vigboat com os charitos de morada, Obrigado.